Como calcular quanto eu preciso juntar para desvalorização? Pois é, galera, muita gente não faz essa conta e eu vou ensinar pra vocês. Agora, como calcular a desvalorização do seu veículo e saber quanto você precisa reservar do seu ganho por quilômetro, ou ganho por semana, ou por mês, ou diário, pra que quando você for trocar de carro, você já tenha a diferença pra dar o seu carro mais a diferença pra comprar outro carro. Beleza? Então, bora pro vídeo. Fala, galera, beleza? Muito bem-vindos ao canal Driver Calculista. E meu nome é Felipe França e se você não está inscrito, já se inscreve agora, ative as notificações pra você receber este e os próximos vídeos, beleza? E depois volta lá nos vídeos anteriores, tem muito conteúdo bacana lá, principalmente pra você que está chegando agora, que não viu os conteúdos anteriores. Beleza? Hoje o assunto é desvalorização do carro, tá? Muita gente não calcula e não sabe calcular a desvalorização do carro e não sabe quanto guardar de dinheiro pra comprar o próximo carro. E muita gente acredita que os carros vão sempre ficar valorizando eternamente, o que pode ser um erro também. E, além disso, acreditar que o veículo está valorizando e que quando você for comprar outro, o outro não estará caro também, é um erro, tá? E eu vou ensinar pra vocês agora o que fazer e como calcular, tá? A primeira coisa é, mesmo que o seu carro tenha valorizado nos últimos meses ou anos devido à pandemia, os outros carros que você provavelmente vai querer ter também valorizaram. Então há uma diferença mesmo assim, tá? A outra coisa que você precisa entender é, ninguém vai querer pagar 100% do valor que vale na tabela FIP. Você até consegue vender, mas mesmo assim, quando for comprar outro, provavelmente também vão querer te vender pela tabela FIP. Então você vai acabar pagando caro também, tá? Mas, quando você vende um carro, principalmente pra quem é motorista Uber, táxi, ou um carro que roda muito, ele vai desvalorizar na venda, tá? E ele também vai desvalorizar quando você vende pra concessionária. A concessionária é uma revendedora de veículos também, ou até mesmo pra quem revende veículos particulares, comprar um e já sai vendendo. Essas empresas precisam ter lucro. Então elas não vão te dar 100% do valor da tabela FIP, porque esse seria o valor de venda depois pra elas. Então elas precisam pagar um pouco abaixo. E quanto eles pagam abaixo? Geralmente vai ser 15% abaixo do veículo. Algumas podem ser mais, algumas podem ser um pouco menos, e há algum critério de diferenciação com base na quilometragem do carro, nas condições do veículo, se já teve alguma avaria, se já teve alguma mudança nas partes originais do carro, e também como estão as condições de manutenção desse veículo, no quesito, por exemplo, de algumas peças como pneus, que você pode estar pra trocar já, ou seja, o prejuízo de troca já é próximo, já tem muitas peças pra trocar, tem partes internas, que o veículo não foi reparado, tem algum dano na pintura, e isso pode influenciar também, tá certo? E esses 15% que eu estou falando seria uma média, tá, pra você guardar ao ano, tá, na tabela FIP. Ou seja, se você comprou o veículo agora, você considera que 15% do valor desse veículo será para a desvalorização para o próximo ano, pra quando você for vender. Ah, Felipe, mas e se eu for vender o meu carro daqui apenas dois anos, tá? Eu considero que, considere isso, que vai desvalorizar 15% no primeiro ano e que no segundo ano vai desvalorizar um pouco menos, tá, cerca de 5%. Por quê? Porque quando a gente fala de tabela FIP, a tabela FIP, apesar de ter aumentado nos últimos anos, devido à pandemia, pode ser que ela comece a regredir novamente. Então, se você considerar 15% no primeiro ano, tá, e depois considerar, por exemplo, 5% no segundo ano, você tem 20% a menos do valor geral aí, tá? Mas eu, Felipe, vou considerar que eu vou vender o meu carro, por exemplo, o Kicks agora em 2023, no final do ano, que eu vou ficar com ele um ano e meio, tá, menos de um ano e meio, na verdade, e que ele vai desvalorizar 15%, tá? Um carro de 110 mil, tá, 15% disso dá 16 mil e 500 reais. 16 mil e 500 reais. E quando a gente imagina 16 mil e 500 reais no ano, quanto que eu preciso guardar, por exemplo, por quilômetro rodado? Se o motorista roda, por exemplo, 5 mil e 500 quilômetros por mês, dará 66 mil quilômetros no ano. 16 mil e 500 por 66 mil quilômetros, dá 25 centavos por quilômetro. 25 centavos por quilômetro é o que teria que guardar rodando, no caso aí, 66 mil quilômetros no ano. O que dá a cada mil quilômetros, 250 reais, ou a cada mil e 500 quilômetros, 375 reais, apenas para ter uma média, ou 400 reais para cada 1.600 quilômetros, tá? Você pode também dividir por mês, se você dividir por mês, no caso, para 12 meses, dá 1.375 reais. É bem alto. Lembrando que estamos falando de um carro caro, que no caso é o meu caso, que eu estou guardando esse dinheiro para a desvalorização, tá certo? A outra coisa que a gente precisa verificar aqui também é que a gente pode guardar isso por semana. Então, se a gente dividir por 52 semanas do ano, dá, neste caso aqui, uma média de 317 reais e 31 centavos por semana. Ou se você divide, por exemplo, ainda, essa semana em 6 dias, que é o meu caso, eu trabalho 6 dias por semana, dá 52 reais e 88 centavos. A gente pode considerar que dá quase 53 reais por dia que eu precisaria guardar para a desvalorização, tá certo? É um valor bastante alto, galera. Bastante alto, porém, estamos falando de um carro de 110 mil reais. Se a gente considerar um carro de 55 mil, que seria a metade desse valor, é por isso que eu sempre falo, procure um carro barato, eu escolhi ter esse carro e eu estou escolhendo esses custos e eu vou provisionar isso dentro dos meus custos para que eu consiga guardar os valores, tá certo? Se a gente provisiona um carro de 55 mil, que seria a metade, a gente vai ter 8.250 de desvalorização, a gente vai ter 12 centavos e meio por KM rodando 66 mil quilômetros por mês, aliás, 65 mil quilômetros por ano. Se a gente considera também o valor diário, a gente vai dividir ainda por dois, daria 26,44 por dia, ou até mesmo 158,66 por semana, ou se a gente considera também por mês, daria 687,50 reais. Então, há uma variação enorme com base no valor do seu carro. Então, você precisa calcular em cima do valor do seu carro, tá? E é importante você guardar isso para que quando você for vender, você já ter esse dinheiro guardado para você dar o seu carro e completar para comprar um outro carro parecido aí, tá certo? Lembrando que a tendência é que os carros fiquem cada vez mais caros. Então, não basta só vender o seu carro bem, você ainda precisa completar esse dinheiro e provavelmente ainda haverá necessidade de completar mais dinheiro ainda, caso você queira um carro mais novo, um carro mais equipado, de repente um carro com maior conforto, tá certo? E quanto maior o carro, que é o meu caso, maior é o tombo também no prejuízo, quanto mais barato é o carro, menor é a desvalorização dele e pode ser que fique até nula, né? Caso ainda haja essa dificuldade na compra de carros novos, né? Fazendo com que os carros um pouco mais antigos e os seminovos valorizem cada vez mais. Tá certo, galera? Então, essa é a dica de hoje. Guarde dinheiro para a desvalorização do seu veículo e bora trabalhar, bora ganhar dinheiro. Valeu e até a próxima. Falou!